Oiê, seja bem-vinda para mais um vídeo aqui do canal. Hoje é um vídeo de produtinho para os lábios, eu espero muito que vocês gostem. Então, estou aqui mais uma vez testando o produtinho e o produtinho da vez é esse daqui, que é um hidratante labial da marca Easy's Makeup, que é o Candy Lips. Acho que todo mundo viu em algum momento a febre que está sendo ainda, né, que é o Carmed Fini. A Cimed, que é quem fabrica o Carmed, lançou em parceria com a Fini esse tipo de produtinho, temático, tem de bananinha. Vou botar uma foto aí para vocês e está na faixa de R$25 a R$30, que é um preço, gente, um pouco salgadinho para um produtinho para os lábios. Não é um batom em si, é um hidratante. E assim, gente, eu acho caro. Tá legal, eu sei aí que tem um negócio da Fini, enfim. Mas aí, né, gente, quem não tem como caça com gato, a Easy's Makeup trouxe esse produtinho para a gente, numa versão mais acessível. Eu comprei por R$12 ou R$11, não me lembro ao certo. E, gente, eu digo para vocês que ele está cumprindo aí, está cumprindo muito bem a sua função. Ele é um hidratante labial, diz aqui que ele tem o efeito gloss, tem 10 gramas de produto, ele contém manteiga de karité, vitamina E e promete ter um alto poder de hidratação. São quatro opções, tá legal? Eu comprei a de morango nessa caixinha, muito bonitinha, tem a boquinha, enfim, gente, eu achei que a identidade visual é bem bonita. E é uma bisnaguinha, o produto é uma bisnaguinha, gente, olha, dá uns três, dá uns quatro dedinhos de produto, não vem muito produto, mas é bem bonitinha. Olha, bem pertinho da câmera para vocês, deixa eu botar no foco. Deixa eu botar no foco, isso, olha, é bem bonitinha, embora seja de morango, ela tem, ela é puxadinha para o coral a embalagem. Vem assim, dessa forma, para aplicar, eu já usei uma vez, por isso que está assim meio sujinho, testei lá no Instagram, inclusive, quem não me segue, vou deixar o arroba passando para vocês. E olha como é que sai, aqui, olha, o produtinho, deixa eu deixar a mão de blogueira para vocês. Ó, ele é um produtinho bem denso, bem vermelhinho, e teremos o que é a aplicação, vou colocar vocês bem no zoom. Olha, eu estou sem nada no rosto, claro que eu passei um produtinho de maquiagem, né, gente, porque a gente quer aparecer bonita no vídeo, mas lá, ó, eu não coloquei nada. Ele é bem cremosinho, deixa eu chegar até mais cheiro, gente, da câmera para vocês, o máximo de zoom que eu consigo e vamos lá. Ó, ele é bem cremosinho. Tô derretendo, gente, tá muito calor aqui no Rio. E eu vou aplicando. Ele me lembra a textura de um Balmy da Nivea, como se estivesse, assim, mais cremoso, mais derretido. Ó, eu vou aplicando assim. Esse negócio dele de ser efeito gloss é bem sutil. Hum, bem confortável. Gente, tem um gosto, você não tem noção de como é bom. Olha, ele diz que ele tem o efeito gloss, mas eu sinto o efeito gloss dele muito sutil, tá vendo? É um leve glowzinho, não é aquela coisa pegajoda de gloss, tá bom? É muito sutil. Mas eu acho que ele dá uma leve rosadinha na boca. Hidrata, gente, é uma sensação de hidratação praticamente instantânea. Super confortável. Você que gosta de usar batom mate, você pode colocar por cima, que eu acho que vai super funcionar, sabe? Pra deixar a boca hidratadinha. Gente, é muito legal, olha só. Assim, pra finalizar o vídeo, por mim tá super aprovado. Hidrata muito, é muito confortável. Deixa a boca assim, sabe? Levemente rosadinha. E que eu amei, acho que pro dia a dia. Esses dias quentes aqui do Rio. De calor insuportável. Que você quer deixar sua boca hidratada com uma leve corzinha. Funciona e funciona muito bem. Como eu falei, tem quatro opções. Eu escolhi a moranguinho. Assim que der o boca, eu queria comprar outra. Porque eu gostei bastante, bastante. E a minha curiosidade é pra saber se cada um tem um leve fundinho de cor. Esse aqui tem esse fundinho de cor meio vermelho, meio rosadinho. Pra saber, né, como os outros são. Paguei, como eu falei, R$12,00, R$12,90. Deixo o print aqui pra vocês em algum cantinho da tela. E sim, gente, eu super indico. Se eu achar o link da lojinha da Shopee, eu coloco pra vocês lá no primeiro comentário fixado. Tá legal? Então é isso. Conta pra mim o que você achou. Se você já usou esse produto, se você ficou curiosa. Enfim, conta tudo nos comentários. Eu espero, lógico, ter sido uma excelente companhia pra você. Conta muito com o seu like, se inscreve no canal também. Eu te espero no próximo. Um beijo e tchau.